Gente, hoje no nosso quadro Corpo e Movimento, a gente vai trabalhar um pouquinho a mente também, né? Que é o yoga. Eu amo yoga. Amo. Muito bom, né? Tudo de bom. Vamos ver o que a Karen vai preparar pra gente, pra você fazer aí na sua casa, ok? Boa tarde, Karen. Corpo em Movimento. Oferecimento Clínica Sunpool. Odontologia Estética. E... Movimento. Life is Motion. Olá, Maíta. Olá a todos que estamos assistindo. Meu nome é Karen, eu sou professora de yoga e venho hoje trazer alguns movimentos do yoga que vai ajudar a liberar as tensões que ficam acumuladas na região do pescoço, do trapézio, a região entre as escápulas. Todos esses movimentos que eu vou passar pra vocês podem ser feitos no chão, num tapetinho de yoga, assim como eu tô sentada. Mas a minha proposta hoje é trazer uma cadeira pra que vocês possam executar esses movimentos no seu ambiente de trabalho também. Então, todos esses movimentos podem ser feitos na cadeira do trabalho. Ou aí, no sofá, enquanto você está assistindo esse programa. Vamos lá? Então, nós vamos começar fazendo um soquinho, assim, com as mãos, apontando um soquinho contra o outro, o polegar na altura dos ombros. E vamos abrir três vezes, ó. Inspira, abrindo o peito. Fechando as escápulas lá atrás, apertando as escápulas, expira e volta, soquinho com soquinho. Inspira, abre, aperta e volta. Inspira, abre. Segurei aqui. Eu vou elevar o antebraço e apontar o polegar pra trás. Mantenha os cotovelos na altura dos ombros. E volta. Fechei o soquinho. Inspira, abre. Polegar pra trás, como se estivesse pedindo carona. E volta. São três movimentos também. O próximo movimento, nós vamos fazer um movimento com os ombros, ó. Inspira, eleva os ombros e vem pra frente. Inspira, cresce e pra frente. Nesse próximo, eu vou pedir pra vocês, ó, dobrar o braço lá atrás. Um dos braços vão lá pra trás. A outra mão vai lá na orelha. Eu inspiro, ó, trazendo a orelha no ombro. E volta. Orelha no ombro. E volta. Entrelaça os dedos das mãos lá na nuca. Fecha bem os cotovelos. Traga o queixo no peito. Abre os cotovelos. Expande o peito. Cotovelos lá pra trás. Abre bem o peito. Fecha os cotovelos. Fecha o queixo no peito. Abre os cotovelos. Abre o peito e o cotovelos lá pra trás. E expandindo. Também de três a cinco movimentos. E pra encerrar, nós vamos fazer três voltas pra cada lado. Voltas completas com a cabeça. Três voltas bem lento, suave. Espero que vocês tenham conseguido relaxar um pouquinho essa região entre as escápulas, diminuir um pouquinho as tensões. Agradeço mais uma vez, Maita, pela oportunidade da participação. Namastê. Obrigada pela participação, Karen. E você aí de casa? Gostou? Conseguiu fazer? Conseguiu acompanhar? O yoga é tudo de bom. Ajuda muito na sua saúde física e mental. Agora, vamos falar daquela super novidade da Moviment? Aquela super promoção? Você terá 10% de desconto em qualquer equipamento residencial da linha Moviment. Basta você usar o cupom SBT. A Moviment é parceira do programa de longa data. Pra você que quer cuidar melhor da sua saúde, a Moviment é o maior fabricante do Brasil de esteiras, bikes, elípticos, equipamentos de musculação e tudo pra atividade física. Quem usar o cupom SBT no site loja.movement.com.br terá 10% de desconto em todos os equipamentos da linha residencial. Tem esteira e bicicleta ergométrica que conecta com o seu celular, acessórios e muito mais. Gostou? Aponte o celular pro QR Code que tá na sua tela, escolha o seu equipamento e use o cupom SBT para ter esse descontão. Cuide da sua saúde, aproveite esse desconto. Moviment Life is Motion